Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames! No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla, mas antes de entrarmos no assunto em si, né, eu pergunto pra você. Já deixou o seu like no vídeo? Meu, vai lá, ele é muito importante pra gente que produz o conteúdo e não custa nada, velho. Ele é bem rápido, clica lá, beleza? Caso você ainda não seja inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva agora pra não perder nada, marque o sininho também, beleza? Bora lá, recado dado. Bom, pessoal, teve gente, né, que duvidou de mim quando eu trouxe aí em antecipado esse conjunto, falando que seria pago, né, que viria em loja e tal, pá. Pois bem, pessoal, o conjunto completo hardware ficou disponível essa semana pra compra com o Helix na loja do jogo. Como eu cantei aqui que seria. Ele é oficialmente agora o conjunto de fevereiro. Vamos dar uma olhadinha no seu preço, tá? Só o traje completo com as armas, skin pro cavalo, né, e pra Sunni, sai por mil Helix. Pra quem não viu o nosso primeiro vídeo, né, detalhando tudo sobre o conjunto e tal, eu vou repetir aqui os atributos. Basicamente, a vantagem que o conjunto traz é aumentar, né, o seu ataque por três vezes após um bloqueio. Ou seja, uma vez que você estiver com as cinco peças, né, vestidas e tal, ao enfrentar um inimigo e bloquear o ataque do cara, os próximos três ataques que você der, eles terão aí um boostzinho de até mais 25 de dano. Fora um aumento também de mais 15 na velocidade, tá? O escudo que vem junto com o traje, ele te dá um aumento de velocidade assim que você bloqueia. Essa duração vai até 10 segundos. E a arma, dessa vez uma lança barra estandarte, saca, aumenta o ataque quando você estiver equipado com um escudo. Não precisa ser necessariamente o escudo aqui do hartueiro, tá? Assim, os atributos, eles não são lá aquela coisa, mas também não são inúteis, tá? Vejo aqui o valor deles, mas pra tê-lo agora nos consoles, neste momento, você precisa gastar mil Helix. Fora isso, tem também um pack de tatuagens por 200 Helix, um pack do Dracar por 500 Helix também e um pack de assentamento por mais 500 Helix. Cara, se você for comprar o pack completo hartueiro, vai sair por 2.200 Helix, cara. Quanto que isso aí sairia pra você? Vamos dar uma olhada? Quanto que isso sairia pra você que, sei lá, hoje não tem nenhum Helix, tá? Olha aí. R$83,50. Mano, sendo bem sincero aqui, não vale, tá? O pack hartueiro completo vai sair pra você hoje, que não tem Helix nenhum, R$83,50 na PSN. O complicado aqui, cara, é que esse traje, né, visualmente falando aí, ele é um reaproveitamento de outro traje que conseguimos de forma gratuita no jogo. Isso que eu não curti, mano. Sério, eu já fiz um vídeo disso aqui quando eu descobri, mas se você ainda não viu, eu vou te explicar, eu vou te atualizar, tá? O traje hartueiro, ele é nada mais, nada menos que o traje, né, o conjunto Galoglack na classe mítica, aí, upado no máximo, com cores mais chamativas, meu amigo. A única diferença é que você não vai ter aí o capacete, né, e vai ter que trocar aí o manto do Galoglack com o manto do Mentor pra ficar igualzinho o do hartueiro. Vejam aí, ó. Mano, é o mesmo. Só muda a cor, cara. Isso deu mó bafafá quando a gente acabou descobrindo, mês passado e tal, e por conta disso, galera, eu falo pra vocês assim, não vai, tá? Eu entendo que as cores, elas são chamativas, estiga, mas não, cara, não vale. Quase 100 conto no conjunto completo, tá ligado? Não vale. Se você quer uma aparência igual, você já tem isso gratuito no jogo. É só você ir no vídeo que eu coloco aqui no cardzinho acima, ó, pra conseguir as peças que você precisa, beleza? E outra, se você realmente quiser a versão roxa, né, não, Calil, eu, beleza, mas eu quero o hartueiro mesmo, espera sair no Reda, mano. Espera sair na tenda do Reda. Tem vários Opalas pelo mapa e desafios semanais na Ubisoft Connect que você, completando eles, vai conseguir bastante Opala, pessoal. Por isso, tá? Façam todos os desafios da Ubisoft Connect que for saindo toda semana, sempre dá uma espiada pra sempre ter Opalas, né, disponíveis pra quando essas coisas interessantes chegarem no Reda, você ir lá e pegar pra si, tá? Então, a melhor pedida, na minha opinião, se eu puder dar esse conselho pra vocês, é não gastar 100 pau nesse conjunto completo. Vai gastando o seu tempo, investindo, né, o seu tempo jogando, pegando todos os Opalas, fazendo as missões semanais do Reda e também as missões da Ubisoft Connect, vai juntando, conforme as peças forem saindo nele, você vai pegando cada uma delas até ter o seu conjunto, né, completo, beleza? Beleza? Galera, é isso que eu queria mostrar pra vocês, mas pra dizer que realmente, né, nós acertamos, é mesmo o traje de fevereiro, o hardware, e agora, em fevereiro, com certeza, vai tá saindo aí, né, uma nova atualização, até porque vai ter o evento lá, é River Raid, né, não sei como é que vai ficar isso em português, mas enfim. É, chegando aqui, é praticamente, cara, certo que nós teremos também novos conteúdos nos arquivos pra PC, a gente vai desbloquear, vai trazer em antecipado também pra que vocês possam ver. Fiquem tranquilos, porque, cara, eu faço isso, porque eu sei o quanto eu gastei dinheiro no Assassin's Creed Odyssey, né, lá em 2018, é, eu não tinha PC, eu não tinha como desbloquear os arquivos e tal, então, mano, eu gastava mesmo pra poder trazer o conteúdo pra vocês antecipadamente, mano. Então, assim, eu faço pra poder mostrar os atributos antes, pra que vocês vejam se realmente vale a pena, se você curtir, você já vai guardando sua grana aí, ou, né, os relics que você tem pra poder usar no mês seguinte, é o vídeo que a gente sempre posta antecipado, ou se não, já deixa passar e vida que segue, beleza? Espero que vocês gostem desse tipo, espero que vocês tenham, né, gostado desse tipo de conteúdo, e comenta aqui que isso aí dá um up violento no que a gente faz, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui, não se esqueçam de dar uma olhada na nossa lojinha virtual, o link tá na descrição, tem muita coisa feita lá com muito carinho pra você, como sempre falo, se você gostar, ajuda a nós, compra com a gente, beleza? Não se esqueçam também de seguir o Lil nas redes sociais, em especial, né, principalmente falando aí no Twitter, que é o local onde eu trago todas as novidades em primeira mão, né, tanto de Assassin's Creed, quanto de outros jogos que nós trazemos aqui também no canal, ou mesmo no Instagram, né, pra conhecer os bastidores do canal, tudo bem? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.